Mãe, Maria é o seu rato, Jesus é o céu, Maria é o céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Mãe, Maria é o céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu, me beija no céu. Vem pedir a mãe aparecida, carinhada do manto azul, é o santo padre Donizete, os romeiros faz a prece, o santuário de Tambaú, este sagrado momento, o chão vou me levantar, com carinho e muito amor, o capitão vai cantar. O chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, o chão vai cantar, com carinho e muito amor, Chora, Deus, abençoada a hora Por a renda, a renda 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 Coelarei Mesmo abençoado Coelarei Meu Deus Meu Padre God Morará Morar Meu Padre God Morará Amém. 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 as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.